E aí, tu tem escolha? Porque eu não tenho. O que você vai fazer? Vai abandonar, rasgar camisa, tacar fogo e foda-se? Ah, Gugu, então quer dizer que não tem que fazer nada. Tem que fazer tudo, filho. Tem que fazer tudo. Protesto pra caralho. Protesto em tudo, você pode imaginar. Em rede social, em tudo. Só não vai fazer uma coisa idiota, que é quebrar a laranjeira. Entendeu? Isso é patrimônio tombado da humanidade. Isso não é pra fazer nada lá. Nada. Agora, protesto lá, protesto onde vocês quiserem. Do Mário ao Gegê. Sacanagem com o Gegê. Sacanagem com ele. Tem que fazer, filho. 5x0? Time grande? Não existe. É jogo pra esquecer? Não. Não é jogo pra esquecer, não. Até 3x0 era jogo pra esquecer. Até 3. Até 3x0 você esquece. Agora, 5x0 não é pra esquecer, não. Porque 5x0 tem muita coisa errada. É como se você trabalhasse na empresa e o departamento de marketing da empresa tivesse ruim. O departamento de compra tivesse péssimo. O departamento de vendas comercial horroroso, não bate nenhuma meta. O departamento financeiro, descontrole total da empresa. É tudo errado. Esse jogo é isso. É tudo errado. Então, como é que você vai achar um culpado? É tudo culpado. Todo mundo culpado. Entendeu? O Mário tem uma cota maior? Lógico que tem. É lógico que tem. Ele é o comando. Ele é o comando. Entendeu? E o que aconteceu? O que leva um time a tomar 5x0 é falta de comando. E quando eu falo comando, eu sou comando da instituição. É comando na beirada do campo. Só que vocês me conhecem, né? Eu sou o Gugu. Vocês me conhecem. Eu não tô aqui pra lamentar. Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra aquilo. Até porque a torcida do Fluminense ainda tem a pachorra de piorar a situação um dia depois de uma goleada dessa. Eu não consigo entender. Olha só, filho. Deixa eu te contar uma coisa. Quando se ama alguma coisa, quando se ama alguém, você não tem opção. Ou quer dizer, então, que a sua esposa só vale pra você se ela estiver saudável, bebendo um chope com você no bar. O seu filho só vale pra você se ele estiver passando de ano, todas as matérias, com notas maravilhosas, um filho lindo, maravilhoso. Ele só vale. Na hora do problema com o seu filho, você joga fora e foda-se. Você não quer saber dele. A sua esposa, então, se ela ficar doente, você troca de esposa. Arruma uma outra nova gostosa e foda-se ela. É assim que você age? Então, homem, você não é. Se for ao contrário, mulher, você também não é. Isso aplica ao Fluminense. Porque o Fluminense, pra mim, é um ente querido. Ele tem o mesmo valor dos meus entes queridos. É amor de verdade. É amor verdadeiro. Não tem como abandonar. A gente fica maquinando, pensando em alguma coisa pra poder ajudar, pra poder resgatar, pra poder trazer o Fluminense à tona. E é isso que a gente faz. Eu faço isso desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Entendeu? Qual a sua primeira lembrança de vida? Sua primeira lembrança de vida. Quando você pensa, não é do Fluminense não. Essa é a lembrança de vida da sua existência. Sabe qual que é a minha primeira lembrança de vida? Às vezes você lembra que tava na casa da tua avó, você tava jogando uma bola. Ou as meninas tavam lá almoçando com a mãe, com a avó, tava andando dentro de casa. Cada um tem uma lembrança. A primeira lembrança da vida. Da história, da memória. A minha primeira lembrança é um domingo, com meu pai, eu com o uniforme número um do Fluminense, tricolor, e o meu pai com o uniforme branco, aqui em Valterdona, na praça, comemorando o título carioca de 85. Título carioca 2x1 em cima do Bangu. O Merito e o Paulinho de Falta. Esse 2x1 foi numa quarta-feira. E eu tava comemorando com o pai no domingo, numa pracinha, a gente tricolor com bandeira na mão e comemorando. É a minha primeira lembrança de vida, entendeu? Não há como voltar, querido. Há como a gente pensar em ajudar. E quando eu vejo assim, eu tô há pouco tempo em rede social, poucos meses, eu vejo assim, é um YouTube lá, um do Facebook cá, confrontando, um mandando recado. É assim, uma coisa ridícula. Uma coisa ridícula, uma coisa que não tem cabimento. Estamos aqui, e eu também, é pra fortalecer cada vez mais a mídia social do Fluminense. É conversar com o torcedor, é levar alguma coisa com o torcedor. Chega de, seja de emoção, ou de conhecimento, ou de, 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 do jogo, do pré-jogo, do pós-jogo. É isso que a gente tá aqui. Pra contemplar essas cores. Amar o Fluminense. É pra isso que a gente tá aqui. Você vai desistir? Eu não vou desistir, porque eu acabei de olhar a tabela. Tá no G7. Tá tudo errado, tá tudo errado, mas tá no G7. Tá faltando nove jogos. Esses cinco próximos jogos agora, é a melhor sequência que o Fluminense teve no ano, que levou o Fluminense no G4. É o Esporte, é o Curitiba, é o Botafogo, é o Goiás, é o Bahia. Nós metemos quatro no Goiás, metemos quatro no Curitiba. Nós não perdemos do Botafogo esse ano ainda, empatou no Brasileiro. Mas meteu três no Carioca, ganhou também de um a zero. Nós ganhamos do Bahia, também de um a zero. Aquele chato daquele mano Menezes. E perdeu do Esporte, o jogo também, o jogo foi horroroso. É a melhor sequência. Eu não penso outra coisa, filho. Eu penso no sábado. Eu penso no sábado, sete horas da noite, a gente pegar esses três pontos, a gente retomar. A gente retomar o rumo da vitória. Vocês têm ideia do que é importante essa Libertadores? Do tanto que é necessário para a gente? Tanto tempo que a gente não está na Libertadores. O patrocinador máximo, mesmo com toda incompetência, na Libertadores, o patrocinador máximo vai merrulhar na laranja. Que não tem jeito, joga para o mundo inteiro. Vai lá na BBC. Então vai aparecer esse patrocinador máximo. jogadores interessantes, apesar de que o projeto para 2021 é a base, é o Sub-17, com os jogadores também do Sub-20. É fazer essa mescla aí, tanto do Sub-17 quanto do Sub-20. Jogadores interessantes, excelentes. É a maior fábrica do Brasil de talentos, eu não tenho dúvida. Agora, com relação ao jogo, não tenho o que falar do jogo. O comentário do jogo é o seguinte. Se eu fosse esses caras de jornal, é nota zero. Nota zero do goleiro ao Wellington Silva, ponto esquerdo, como diz meu pai. É zero para todo mundo. Zero, 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 zero para todos eles. Porque 5x0 não dá para salvar ninguém, meu filho. E ali o que aconteceu ali, foi falha de todos. Marcos Felipe, Lucas Clara, uma coisa enlouquecedora. Entendeu? Agora é a hora da gente se unir, é a hora da gente estar junto, é a hora da gente não abandonar. É a hora da gente não virar as costas. Porque é bom estar nas boas, né? É bom estar comemorando, é bom ganhar o Fla-Flu. Mas na hora da merda a gente tem que estar junto, senão não adianta. Senão a gente fica parecendo a torcida rival, que no ano passado, quando estava em final de Libertadores, estava indo para 150 mil sócios. E agora, se você for olhar, tem 70, metade. Moda? Por aqui não, filho. Moda não. Eu prefiro um amigo verdadeiro do que 10 colegas. Eu prefiro ter um amigo verdadeiro que vai me visitar o dia que eu estiver no hospital, do que 10 colegas que só vai no bar comigo tomar cerveja. Porque na hora da merda, eu preciso que tenha alguém. Eu preciso da pessoa do meu lado. Na hora da festa, mole, todo mundo aparece. Aqui é o Gugu. Eu não fujo não, querido. Eu estarei... Estive na terceira, na segunda. Estarei na décima sexta divisão. Se perder de 38 a zero, eu sou o primeiro que vou estar aqui. Eu vou estar no estádio. Se eu estivesse com o público, eu já teria comprado meu ingresso já, para sábado. Porque é o amor. E quando se ama, não se há escolha. A única escolha é apoiar estar do lado. Não é por mim ou por você. É pelo Fluminense Futebol Clube. É pela tradição. É pelo que o Fluminense representa no mundo. É por isso que eu estou aqui. Não é para a vaidade de internet, opinião de internet, e confronto que tem o YouTube, que tem o Facebook, que tem brinco, que tem isso. Deixa eu te falar uma coisa. O Fluminense foi campeão em 2010 com o Fred e o Sheik brigando o campeonato inteiro. O Bebeto brigou com o Romário a vida inteira e foi campeão. O Corinthians, lá do Marcelinho Carioca, com o Rincón, com o Luizão, com o sei mais quem, Edilson. Eles brigavam o tempo todo. Eu fui campeão do mundo. Tem entrevista deles aí. Era o a vaidade do caralho. Brigava o tempo todo. E a gente nem sabe se isso é verdade. As pessoas falaram aí que tem o áudio e tudo. Eu não ouvi o áudio ainda e tal. Eu não posso opinar. É uma acusação gráfica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas desentendimento no grupo tem. Você já teve desentendimento no seu trabalho. Está trabalhando com o filho de Lúcifer até hoje do teu lado. As meninas tiveram, a rapaziada teve. Todo mundo tem. Tem gente que quer matar o vizinho. Mas o vizinho está lá e você convive junto. O que importa é dentro de campo. É o resultado dentro de campo. Tem que protestar, tem que fazer o caralho. 5x0 é inadmissível. Tem que cobrar geral. Mas apoiar. Tem que apoiar. Tem que cobrar cuidando. Como se fosse o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Como se fosse o seu ente mais querido. Porque é isso que o Fluminense é pra mim. Vamos ao sábado. Daqui a pouco tem novidade aí. Até amanhã sai novidade pra vocês aí. Tchau. Tchau.